Repertório Novo Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que não quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, eu Eu, 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 eu Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namor tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh 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 Esse seu coração frio, beijo quente, tá dando sss Contanto esquenta e esfria, não sou clima varia Já, já, eu fico doente E sempre quando o sol solta o outro por frente Sempre tá de boa, o outro é bem, sai da frente Eu quis estar presente, era sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem bordo Ou a gente deixa o gelo, ganha o nó pra outro dia Prefiro o seu calor na Bahia Se for pra voltar de novo, não tem bordo Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo, ganha o nó pra outro dia Prefiro o seu calor na Bahia Esse seu coração frio, beijo quente, tá dando só térmico na gente Contanto esquenta e esfria, não sou clima varia Já, já, eu fico doente E sempre quando o sol solta o outro por frente Se um tá de boa, o outro é bica Eu quis estar presente, era sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem bordo Deixa o gelo, ganha o nó pra outro dia Deixa o gelo, ganha o nó pra outro dia Prefiro o seu calor na Bahia Se for pra voltar de novo, não tem bordo Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo, ganha o nó pra outro dia Prefiro o seu calor na Bahia Chama a dor Bora, apaixonado, bora, apaixonado Vou cantar direto, rapaz Assim Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um prazer Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chegar e se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar a mão De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera E o que cê tá passando Bora, gente Arroja, arroja, perra Onde ele Que rugaçadas O Mourão de São Paulo Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de uma vez Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Deixa o povo, deixa o povo Para de insistir, chegar e se iludir Supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração De homem pra homem De homem pra homem Para de insistir, chegar e se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu só devo e vi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, ela tá fazendo de tapete o seu coração Comete pra mim que dessa vez você vai pôr a mão De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera E a gente, bom dia Mais um dia, obrigado pelo carinho, viu, pela segunda vez aqui A galera tá gostosa O Moral de São Paulo Se ela não voltar Vou morar no bar Subaragão Se ela não voltar E for morar no bar E esse mal de amar Aqui estou Sentado nesse bar Com a cabeça quente No meio do coração Está cansado de apanhar Meçando dela Eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam Que sou outro homem De copo em copo A saudade dela Me consome Os dias se passam E eu tento esquecer Não tô nada bem Tá difícil viver Sou um apaixonado E a som Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu pudo de interesse Vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu pudo de interesse Vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar Joga! Vamos lá de morar no bar Quero abraço Bora, minha espada Família, garota Tamo junto A galera está Valor Meçando dela Eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam Que sou outro homem De copo em copo A saudade dela Me consome Os dias se passam E eu tento esquecer Não tô nada bem Tá difícil viver Sou um apaixonado E a som Não dá mais pra esconder Diga! Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor Que aguente Diz! Se for pra voltar de novo Deixa o gelo Pra outro dia Deixa o gelo Pra outro dia Ou a gente congela Ou pega fogo Prefiro o seu calor Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo Pra Europa Se for pra outro dia Prefiro o seu calor Se for pra voltar de novo Chama a bola! Chama a bola! Bola, nego! E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Aperta! Acontece que você foi minha vida Um presente de Deus Que veio para mim Se tivesse mais outras Além dessa vida Eu quero que em todas Esteja aqui Eu sei que vou te amar Todas essas vidas E sempre que precisar Eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Ou numa noite fria Eu quero você pra sempre Perte um de mim E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Bora! Repertório pra dona 1 Pra da Saga Radio Acontece que você foi minha vida Um presente de Deus Se tivesse mais outras Além dessa vida Eu quero que em todas Esteja aqui Eu sei que vou te amar Todas essas vidas E sendo que Seja em um dia ruim Numa noite fria Eu quero você pra sempre Canta São Paulo Senta, vai, vem! E vem me amar Vem! Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Chama! Bora! Boa! Chama! Bora casal maldão! Segura cheira! Renata Top Show! Show! Se for pra namorar E não ter parceira de barra Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair junto Onde não toco gostosinho Eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente Rominou É pouca frescura E muito amor Nós dois não é Casa armadinha Nós é Casa armadão Que vai junto O arroz Toma uma Ouvindo Voz E violão Nós dois não é Casa armadinha Nós é Casa armadão Nada contra o Tuti Tuti Estava lá Mas esse é o nosso Batidão Arrochando! Boa! Arte e Diga a gente! O Moral de São Paulo Se for pra namorar E não ter parceira de barra Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair junto Onde não toco O gostosinho Eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente Combinou É pouca frescura E muito amor Diga a gente! Diga a gente! Diga a gente! E aí? E aí? E aí? Combinou Maravilha Salvador Salvador Bahia! Nós dois não é Casa armadinha Nada contra o Tuti Tuti Da balada Mas esse é o nosso Batidão Bom demais, bom demais Galera tá bom Bora! Bota a sofrência Bota a sofrência Rapaz Vamos fazer a galera Toma uma E não é só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais A mesma tecla Eu querendo paz Você quer Até hoje eu sei relacionar Bem perto Meu nome na sua agenda Era atender depois Devei, fiquei mal Eu tô triste Mas quando não quer Dois não existe E se que eu vou ser Espada Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E se que eu vou ser Espada Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo vai Fogando Já sopindo na Bahia Aô minha Bahia Arte M Divulgações O Mourão de São Paulo Até onde eu sei Relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Devei, fiquei mal Eu tô triste Mas quando não quer Dois não existe Canta gente Eu vou beber Lembrando E que eu vou ser De fato Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo vai e volta A menos eu A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro Sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer Nessa bagaça E quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer, quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu não atraso mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer Canta gente Ninguém vai sofrer sozinho E quem eu quero não me quer Arrocha, bora! E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Bora! Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Deixa baixinho o coruja Deixa baixinho o coruja Deixa baixinho o coruja É... A primeira parte eu te digo que já sei de cor Ele pede pra voltar, você não consegue ter dó Aos 45 do segundo tempo vem a parte boa A vontade que era sua, beijando a outra pessoa E aí numa cresce, eu falo como isso passa Vitamina de quem sofre, com pesa, com cedo e cachaça É só beber que cura Chifre, mole e água dura E agora é só beber que cura É só beber que cura Chifre, mole e água dura É só beber que cura É só beber que cura Chifre, mole e água dura É só beber que cura É só beber que cura Bom, bem, não vai dar a bola, Thiagão É, a primeira parte eu te digo que já sei de qual Ele pede pra voltar, você não consegue ter dor Aos 45 do segundo tempo vem a parte boa A boca que era sua, beijando a outra pessoa E aí não acresce nem o faro como isso passa Vitamina de quem sofre, começa com cê de cachaça Deixa! É só beber que cura É só beber que cura É duas mulheres da mesma aí, é? E chifre e mole em água dura É só beber que cura É só beber que cura Chifre e mole em água dura É só beber que cura É só beber que cura Bota a sofrência, bota a sofrência Vem! Pra acabar de sacar os livros Repertório de sofrência mais apaixonado do Brasil Vou sozinho em uma pintada de Simão Dias Sergipe Não tô jogando pra lá Não tô jogando pra lá Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra latada O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa o mar Alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem, não bate na porta Tô aqui, ansioso, esperando Deixa o povo cantar, deixa o povo cantar, deixa! Arroja! Arroja! Ocorão de São Paulo Vem na mesma moenda dobrado o valor Rubenzinho, eu não quero o seu mar Arroja! E quem traiu, levou desde que o mundo é fundo e sério Vem na mesma moeda dobrar do valor E quem traiu, levou, pensiu eu não quero seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Foi isso, foi assim, terminou, tá terminado Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Só foi eu quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar a dela E não veio pro final, só ia pra onde ela tava Cada vez que um rosto contra a boca dava eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúmes não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso, nossa vida era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Não me manda embora Eu morria de raiva Eu morria de raiva e ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúmes não tava batendo, tava dando porrada Canta gente Diz que eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso, nossa vida era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Chama! Agora é pra chorar, gente! Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acredita Se o povo falou que me viu chorando é feio de Deus Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação, cê tem razão Canta! Canta! Tá de novo com essa pessoa Canta! 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 Mas não manda a mensagem outra vez Eu já te superei Mas não manda a mensagem Eu já te superei Com certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Unha pintada O gostosinho 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 Repertório novo Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Deixa, deixa, galera, deixa Deixa, deixa, deixa Ah A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Vem lá Vem lá A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh 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 Esse seu coração frio, beijo quente, nadando Contanto esquenta e esfria, não sou clima varia E já, já, eu fico doente E sempre quando solta, eu tô com frente Se tá de boa, o outro é bem, sai da frente Eu quis estar presente, era sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem bordo ou a gente Deixa o gelo, ganha o nó pra outro dia Prefiro o seu calor na Bahia Se for pra voltar de novo, não tem bordo ou a gente Congela ou pega fogo Deixa o gelo, ganha o nó pra outro dia Prefiro o seu calor na Bahia Esse seu coração frio, beijo quente, tá dando choque térmico na gente Contanto esquenta e esfria, não sou clima varia Já, já, eu fico doente E sempre quando solta, o outro prende Se tá de boa, o outro é bem, sai da frente Eu quis estar presente, era sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo